Tô com saudade meia, saudade na mãe Samba de criouro e doido, samba de branco e treta Samba de dança, samba da Bahia Preta A besta de pomba, vinda na preta Samba de zumba, samba de branco e treta Minha mãe me dê a bênção e a tua sua magia Tô com saudade meia, saudade na mãe Minha mãe me dê a bênção e a tua sua magia Tô com saudade meia, saudade meia, saudade na mãe Vou rezar pra seu cantone, curta no branco e treta Samba de zumba, samba de dança, sambal na lua do rap Samba na roda do bamba, samba moleque O reggae não pega, onda escultura Pua casa da guia, tô com saudade meia, saudade na mãe Manda escultura Pua casa da guia, tô com saudade meia, saudade na mãe Tô com saudade meia, saudade na mãe